Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito dizendo eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a sua fé Não ceda agora, não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito dizendo eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a sua fé Não ceda agora Não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Mesmo com tantas batalhas Lutas e guerras travadas Eu não vou deixar você parar Eu vou curar sua alma Então mantenha a calma Que essa fase vai passar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Pois eu estava lá Eu vou causar seu interior Eu te conheço por dentro Eu te conheço por dentro Você melhor não vai te matar Suas forças já se foram A esperança desapareceu É difícil confiar Enquanto tudo mostra Que você perdeu O caminho é tão difícil E você não sabe Como proceder O coração tá machucado E até quem estava ao lado Esqueceu você Mas sou eu quem dou A última palavra E o controle eu tenho em minhas mãos Nunca se esqueça que conheço cada canto do seu coração Nessa caminhada eu estou ao teu lado Se estás pesado Filho eu te ajudo Te levanto agora Então me adora Que de você eu cuido Eu cuido de tudo Mesmo quando você pensa que não há mais solução Eu cuido Eu cuido de tudo Quando as forças já não são suficientes pra lutar Quando prosseguir é muito mais difícil que parar Eu faço o que for preciso pra mostrar Que de você eu cuido Eu cuido de tudo Quando as circunstâncias não são favoráveis E já perdeu tudo E já perdeu tudo Já desenganaram Desacreditaram Decretaram luto Eu faço o que for preciso pra mostrar Que de você eu cuido Que de você eu cuido Mas sou eu quem dou A última palavra E o controle eu tenho em minhas mãos Nunca se esqueça que conheço cada canto do seu coração Nessa caminhada eu estou ao teu lado Se está pesado Filho eu te ajudo Te levanto agora Te levanto agora Então me adora Que de você eu cuido Eu cuido de tudo Mesmo quando você pensa que não há mais solução Eu cuido Eu cuido de tudo Quando as forças já não são suficientes pra lutar Quando prosseguir é muito mais difícil que parar Eu faço o que for preciso pra mostrar Que de você eu cuido Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Quando as circunstâncias não são favoráveis E já perdeu de tudo E já perdeu tudo Já desenganaram Desacreditaram Decretaram luto Eu faço o que for preciso pra mostrar Que de você eu cuido de tudo Que de você eu cuido E sobre você não há encantamento Pra sua alma eu sou o alimento Se parecer que você vai morrer Eu entro na batalha pra te socorrer Eu guardo a tua casa Eu guio os teus passos Eu faço o impossível Porque eu sou Deus Então glorifica Porque nessa guerra Você já venceu Eu cuido de tudo Quando as circunstâncias não são favoráveis E já perdeu tudo Já desenganaram Desacreditaram Decretaram luto Eu faço o que for preciso pra mostrar Que de você eu cuido Eu cuido Eu cuido Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Eu sou o teu Senhor Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Você não entende como o projeto não aconteceu Tanto você chorou e Deus não respondeu Era Ele trabalhando no silêncio Quase não suportava e até pensava em desistir Mas Deus te segurou pra você não cair Te deu estrutura e um caminho pra você seguir Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos teus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escuta o que eu vou te falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou A depressão te afastou dos teus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escuta o que eu vou te falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou Foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Entre o processo da espéria e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda, Ele prova a sua fé Mas no processo mostra que contigo é Entre o processo da espéria e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo A promessa passa no teste do tempo Deus te molda, Ele prova a sua fé Mas no processo mostra que contigo é Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver o que Ele vai fazer Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver o que Ele vai fazer Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver o que Ele vai fazer Deus Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar de você E todos vão ver o que Ele vai cuidar de você E todos vão ver o que Ele vai cuidar de você Parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço o teu coração Conheço você por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo Mas por dentro está chorando Por fora tem a cicatriz Mas por dentro está sangrando Mas eu conheço o teu coração Conheço você por dentro Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A sua história eu já tinha escrito Do filho Só parece que é o fim E vai morrer E o desespero toma conta Do seu coração Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não Perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita E eu não perdi o controle, não Pode uma mãe se esquecer de um filho Davi estava esquecido Cuidando de ouvir Ele estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Venderam ele, estava esquecido No palácio estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de Betésia estava esquecido O cego Bartimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido Em Jericó estava esquecido O carpinteiro estava esquecido Venderam ele, estava esquecido Prenderam ele, estava esquecido Deram uma cruz pra ele, estava esquecido Na via dolorosa, estava esquecido Crucificaram ele, estava esquecido No primeiro dia, estava esquecido No segundo dia, estava esquecido Mas no terceiro dia, ele ressuscitou No terceiro dia, ele se levantou E mandou eu vir aqui Só para te dizer Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita E eu não perdi o controle, não Não, eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle Amém Nunca foi vergonha, você está cansado Eu sei dos seus limites, você está tão frágil Mas não fique assim pra baixo Eu sei dos seus conflitos que deixaram em cagos Foi tanta confusão que só sobraram os pedaços Mas o quebrado eu refaço Então não fique assustado Sua fragilidade nunca foi maior Do que a minha força, você não está só Sua matéria-prima foi feita do pó Mas existe tanta força do céu em você Ajunto os pedaços do seu coração Eu te deixo inteiro com as minhas mãos Reverto esse momento e a situação Te devolvo o equilíbrio pra você vencer E quem te viu frágil nem vai te reconhecer Vão te perguntar como venceu Estava tão fraco e não morreu Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Você vai olhar como cresceu Estava tão frágil e não morreu Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Sua fragilidade nunca foi maior Do que a minha força, você não está só Sua matéria-prima foi feita do pó Mas existe tanta força do céu em você Ajunto os pedaços do seu coração Eu te deixo inteiro com as minhas mãos Reverto esse momento e a situação Te devolvo o equilíbrio pra você vencer E quem te viu frágil nem vai te reconhecer Vão te perguntar como venceu Estava tão fraco e não morreu Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Você vai olhar como cresceu Estava tão frágil e não morreu Foi a mão de Deus 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 E quem te viu fraco e te julgou Vai ter que ver Deus realizar Quem está pensando o que Ele atrasou Vai ver o milagre que Ele fará Vai ser difícil até reconhecer você Pois a sua história é só pra mudar E se perder tudo Mantenha a fé Que em dobro Deus vai te dar E você dirá Foi a mão de Deus 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 Vão te perguntar como venceu Estava tão fraco e não morreu Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Você vai olhar como cresceu Estava tão fraco e não morreu Foi a mão de Deus 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 Estava tudo bem Foi Ele quem mandou Vamos para o outro lado A tempestade cresce O barco balançando Eu permiti o vento O vento sopra forte A tempestade Eu permiti o vento Mas no meio do caminho Quer me questionar A tempestade O barco balançando Eu permiti o vento Para te ensinar Para te ensinar O barco balançando 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 Tudo vem E o barco balançando O barco balançando O barco balançando Um contexto porque eu quero impactar E eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Pra se enxergar Que ainda tem vida aí E o mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo Pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar E eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem jeito Não acabou Ainda tem vida Não terminou Deixa pensar Que vai ficar como está Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar Que ainda tem solução Descansa Calma o teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas Deus está dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí E afirmo pra você E afirmo pra você E afirmo pra você Não existe acaso Coincidências Do meu jeito de agir Nem a folha de uma árvore Poderá sequer cair Sem minha permissão Tudo está em minhas mãos Filho, saiba que não foi em vão Todo esse sofrimento Toda essa situação É só uma questão de tempo Eu estou trabalhando Estou te preparando Para o melhor que está por vir Não, não foi por acaso Que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave Que abre e fecha Eu sou o teu Deus E até mesmo no não Sou eu trabalhando Para o teu bem Pois a minha vontade É boa, perfeita Agradável também Não foi por acaso Que tudo aconteceu É que todas as coisas Cooperam pro bem Dos que amam a Deus Filho, fica tranquilo Descansa agora O teu coração Pois eu tenho o melhor Pra você Em minhas mãos Filho, saiba que não foi em vão Todo esse sofrimento Toda essa situação É só uma questão de tempo Eu estou trabalhando Estou te preparando Para o melhor que está por vir Não, não foi por acaso Que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave Que abre e fecha Eu sou o teu Deus E até mesmo no não Sou eu trabalhando Para o teu bem Pois a minha vontade Pois a minha vontade É boa, perfeita E agradável também Não foi por acaso Que tudo que tudo aconteceu É que todas as coisas Cooperam pro bem Cooperam pro bem Dos que amam a Deus Em mim Não, não foi por acaso Que tudo que tudo que tudo aconteceu Tranquilo Descansa agora Descansa agora O teu coração Pois eu tenho o melhor Pra você Em minhas mãos Em minhas mãos Quem me vê sorrir Quem me vê sorrir Não sabe o quanto Eu chorei Quem me vê assim Não sabe o quanto Eu busquei Quem olha pra mim Não imagina Que fui humilhar Até quem me amava Me deixou sozinho Jogado Quem sabe A minha história Pode ser Igual a sua E se você Está nesse deserto A culpa não É sua Palavras Te lançaram Pra tentar Me derrubar Mas hoje O seu Deus já decretou Que essa fase Vai passar Não vai passar De hoje Existe uma promessa Em sua vida Se Deus já decretou Hoje Confirma Não existe gigante Que o seu Deus Não possa Derrubar Não vai passar De hoje Deus vai lhe exaltar E vai lhe dar vitória Até os seus inimigos Vão ter que dar glória Porque ainda vão ouvir Falar da tua história Quem me vê sorri Não sabe o quanto Eu chorei Quem me vê assim Não sabe o quanto Eu busquei Quem olha pra mim Não imagina Que fui humilhado Até quem me amava Me deixou sozinho Jogador Quem sabe a minha história Pode ser Igual a sua E se você está Nesse deserto A culpa não é sua Palavras que lançaram Pra tentar Te derrubar Mas hoje O seu Deus já decretou Que essa fase Vai passar Não vai passar De hoje Existe uma promessa Em sua vida Se Deus já decretou Hoje Confirma Não existe gigante Que o seu Deus Não possa Derrubar Não vai passar De hoje Deus vai lhe exaltar E vai lhe dar vitória Até os seus inimigos Vão ter que dar glória Porque ainda vão ouvir Falar da tua história Não vai passar De hoje Existe uma promessa Em sua vida Se Deus já decretou Hoje Confirma Não existe gigante Que o seu Deus Não possa Derrubar Não vai passar De hoje Deus vai lhe exaltar E vai lhe dar vitória Até os seus inimigos Vão ter que dar glória Porque ainda vão ouvir Falar da tua história Vão ter que dar glória Vão ter que dar glória Vão ter que dar glória Pensa que estás sozinho E que eu te abandonei E que eu te abandonei Acredite isso é preciso Não duvide do que eu te digo Nesse seu processo Eu estou contigo Eu ouvi seu choro Suas preocupações Seus questionamentos Suas decisões De cabeça quentes De cabeça quente Pensando em parar Filho, eu te ouvi Agora eu vou falar Aquieta Espera Sem pressa Eu já preparei Tudo Com detalhes Teu futuro Nada vai anular As minhas promessas O que eu falei Eu compro Do seu amanhã Eu cuido Sou o teu Senhor Filho amado É só uma paz Eu estou Do seu lado Sim, eu estou Sim, eu estou Eu ouvi seu choro Suas preocupações Seus queijos